No Recife, um policial militar matou a companheira, que estava grávida de três meses. Ele ainda foi ao batalhão em que trabalhava e atirou contra colegas de farda. Depois, o PM tirou a própria vida. No município de Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do Recife, a população está chocada com a morte de Cláudia Cleice da Silva, de 33 anos. Segundo informações da família da vítima, Cláudia teria fugido no início desta terça-feira para a casa onde moram a mãe e o irmão dela, após receber novas ameaças do parceiro, de quem estava grávida de três meses. O irmão da vítima, que preferiu não ser identificado, contou que a residência foi invadida pelo soldado da polícia militar, Guilherme Barros, que efetuou sete tiros contra a mulher. E a mãe estava, meu Deus do céu, ele já tirou em cacá. Foi ciúme, minha filha, ciúme. Ainda segundo parentes, a vítima sofria várias ameaças e agressões do companheiro, com quem estava há cerca de oito meses. Ameaçava ela, pediu para ela abortar a criança duas vezes, comprou remédio, a pôs para ela abortar, ela disse que não ia abortar. Depois de matar a companheira, o homem seguiu até o batalhão, onde estava lotado aqui no Recife. Dentro da corporação, ele efetuou disparos contra quatro colegas. Um deles morreu na mesma hora. Todos os fatos ocorridos na sede do batalhão serão apurados através de inquérito da PM. Já a morte de Cláudia será apurada pela polícia civil. E aí